A médica Nisi Yamaguchi, defensora da cloroquina, deve ser ouvida pela comissão. É importante ter realmente contrapontos, pessoas que defendam muitas vezes a cloroquina. Isso vai fazer parte do trabalho da CPI, né? Com certeza, Douglas. Até porque um dos principais pontos que serão abordados na CPI é justamente o investimento federal em comprar a cloroquina, importar cloroquina, mandar o exército fabricar cloroquina. Então, é necessário sim ter o outro lado, a CPI, como qualquer colegiado, qualquer investigação precisa ouvir o outro lado. Inclusive, sobre isso, o senador argumenta o seguinte aqui, nesse pedido que a gente teve acesso. Desta forma, considerando que a CPI tem como finalidade investigar as ações e omissões do governo federal e o uso do dinheiro público utilizado por estados e municípios no enfrentamento da pandemia para auxiliar seus trabalhos, entendo como fundamental a presença da especialista indicado neste requerimento, razão pela qual aos nobres parlamentares aí eu peço apoio para sua aprovação. Portanto, é justamente isso que ele aborda. Como vai ser investigado o uso do dinheiro e a cloroquina custou o dinheiro público, é necessário ouvir também quem tem, quem é uma voz dissidente aí para ter o outro lado. Obrigado.